Fala meu amigo e minha amiga pescadora, novidade aqui no Espaço Pesca. Eu já mostrei esse material há bastante tempo atrás, só que é um material de sucesso de vendas aqui. É um material muito bom e barato e salva o óculos seu, principalmente aí quando você está na pescaria, pessoal. Eu, eu admito para vocês, eu já perdi muito óculos. Você abaixa para pegar o peixe, o óculos cai na água, afunda. Você está navegando num barco que é um pouco mais veloz, de repente você pega alguma coisinha, o óculos escapou, pegou o golpe de vento, voa, é complicado. Então eu trouxe para vocês aqui o salva-óculos da Lizard Fishing. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar para vocês como ele vem direitinho. Vou mostrar como que eu estou usando o meu óculos. Depois que eu passei a usar o salva-óculos, eu nunca mais tive problema, tá pessoal? Então é um material que é barato e você tem que ter esse tipo de material. Pode salvar um óculos, às vezes você paga caro um óculos e um material baratinho pode... resolver a tua situação. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar para vocês. Esse é o salva-óculos da Lizard Fishing. Sunglass Strap Lizard Fishing, tá pessoal? É uma alça e aqui você vai encaixar no teu óculos, tá? Fica assim. Olha só, que bacana, tá pessoal? Você encaixa aqui, encaixa aqui, tá? Encaixa, ele é de borracha, então é bem bacana, é bem resistente. E quando você colocar esse material no teu rosto, evita de você... Deixa eu colocar aqui para você ver, pessoal. Ó, você colocou no teu rosto e vamos supor que você... Você colocou no teu rosto, tá? Está aqui no rosto. Vamos supor que você abaixou para poder ver o peixe, alguma coisa assim, o teu óculos cai. Se cair, ó, ó, não acontece nada, tá óculos, não acontece nada, tá? Então, vale muito a pena. Realmente, depois que eu passei a usar, eu parei de perder óculos. Eu já tinha perdido uns dois ou três óculos, com certeza, tá pessoal? Aproveita, fala para você, aproveita e já dá uma olhada no óculos da Lizard Fishing também, o Spider, que é muito bom e barato também. E já vem aí com a proteção específica para você visualizar a pescaria, tá? Ele é polarizado, pessoal, especial aí, muito bem feito, especialmente aí para você fazer as suas pescarias. Os dois links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tanto do Salva Óculos, quanto também o link dos óculos para vocês darem uma olhada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, não esquece, vale a pena. Às vezes uma coisinha simples e barata salva um prejuízo bem mais caro, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar aquele joinha para a gente e se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri